A gente fala muito de firewall quando fala de Fortnet e hoje acho que o foco foi completamente diferente. Foi entender, abraçar a empresa de vocês, abraçar as necessidades de vocês com soluções de segurança e mais que isso, com a gestão por parte do nosso parceiro. A gente tem em torno de mais de 2 mil clientes ativos, mais de 50 mil dispositivos protegidos, mais de 3 mil projetos implantados. A mensagem é que a gente tem um background bem grande, técnico. Tudo que foi explicado aqui hoje foi completamente conciso e muito bem explicado. Eu acho que se uma pessoa leiga hoje entrasse aqui e participasse com a gente no evento, a saída é completamente esclarecida, porque não houve dúvida nenhuma. Meu nome é Renato Porta, para quem não me conhece, eu sou vice-presidente de vendas da Danresa. Meu nome é Diogo, eu sou gerente de pré-vendas da Danresa. Hoje a gente está aqui em BH. A gente falou um pouco de SaaS, falou um pouco de ZNA, de Fabric, de CSMA e a gente faz um trabalho de tentar ligar todas essas informações e passar isso da melhor forma. Muitas das empresas que estavam aqui com a gente hoje já fazem parte dessa nossa base de MSS, já usufruem do nosso serviço, mas uma boa parte não utiliza, ainda não está no nosso suporte, do nosso MSS. E hoje eles tiveram a oportunidade de conhecer como é a nossa atuação, como o nosso time trabalha, quais são os diferenciais da Danresa. E a entrega de cibersegurança como serviço para suprir o gap de cibersegurança no ambiente dos clientes e de pessoal, uma vez que a Danresa passa a assumir uma série de camadas de proteção nesses ambientes. Tudo faz com que a Danresa seja um parceiro estratégico para projetos complexos, sendo ainda mais um parceiro da EPSP do programa Fortinet, que só tem dois no Brasil. Esse programa que agora são capazes de implementar projetos como o Fortinet, e o ponto que eu quero ressaltar aqui é que eu participei do processo olhando o projeto deles. E são projetos ricos, muito ricos a nível de arquitetura, que exigem diversas tecnologias. Eles passaram por uma banca latã para avaliar esses projetos com sucesso. Esse programa ele estende mundialmente, mas eles foram os primeiros aqui no Brasil a receber esse selo. Então a Danresa é altamente capaz de entregar bons projetos para os nossos clientes. Trouxemos uma ferramenta bacana nova que a Fortinet vem tratando com bastante abrangência, que é o FortSassi, que é uma ferramenta bastante legal para endereçar a proteção de usuários que não necessariamente estão atrás de um firewall. Então a gente tem, se fosse ali um FortOS ou um FortGate rodando através de um agente na máquina dos usuários e a gente conseguindo fazer essa proteção de usuários remotos, a integração disso com outros produtos da Fortinet. É muito comum a gente ver hoje vários parceiros que têm experiências, por exemplo, com empresas de telecom fazendo a gestão do ambiente de segurança e péssimas experiências. Muitos vêm e procuram a Danresa justamente para ter um atendimento como a cibersegurança exige que seja feito. Quando a gente fala de cibersegurança hoje, é um assunto muito sensível, de muita preocupação. Tem um produto da Fortinet, ou vários produtos da Fortinet, são produtos líderes no mundo todo, são produtos globais, mas essas tecnologias por si só, elas não resolvem todos os problemas. Então, um produto, um equipamento ou um software da Fortinet mal configurado, ou às vezes até bem configurado no dia zero, mas não monitorado, não mantido no ambiente, ele pode trazer ali uma falsa sensação de segurança. Ele permite que um endpoint, por exemplo, uma estação já explorada, já invadida, consiga executar movimentos laterais e ter acesso a um banco de dados, a um sistema crítico da empresa, sem que o FIRO sequer alerte isso. E é um equipamento da Fortinet, um Fortgate, um equipamento extremamente robusto. Como assim, né? Hoje em dia, nós temos um problema muito grande de o usuário tentar burlar algumas leis que a gente instaura com o FIRO, com o gestor de conteúdo, o que seja. Eles aproveitam muito essas pequenas brechas que a gente deixa, passa despercebido, e tenta acessar, tenta fazer alguma coisa, se não está dentro da diretriz da empresa. Esses filtros mais avançados de FIRO, o que a Fortinet tem apresentado, o que a Donaesa apresenta e se dispõe a instalar para a gente, é uma coisa fantástica. Na verdade, é uma coisa que toda empresa deveria ter. É um conhecimento que deveria ser discernido, né? E eu acho que as suas apostas foram apresentadas que são essenciais para qualquer empresa, de médio, grande ou pequeno porte. E mais que isso, acho que o recado veio de forma não padrão, no sentido muito mais apoiando um cliente na segurança como um todo, não falando tanto em produto, mas falando como que vocês conseguem apoiar o cliente a aumentar a maturidade em segurança, a melhorar as questões todas de segurança, e usando o nosso produto como apoio por trás do que vocês têm de servir. Eu achei um conteúdo bem enriquecedor, né? A gente teve uma apresentação aí que falou a linguagem de que já tem os produtos Fortinet e também de forma acessível para quem não tem os produtos ainda. Então, deu para ter uma boa noção do que nós podemos fazer e ampliar as configurações, melhorar o nosso ambiente com base nas informações que foram passadas hoje. Gostei bastante, achei bastante enriquecedor, e com certeza ficou claro para mim a proficiência da empresa na atuação nesse segmento de segurança. Dan Reza e Fortinet em Minas Gerais é sucesso!